Sabe, eu vou botar um gelinho aqui durante, eu não queria parar, porque não há necessidade. Se houvesse, eu pararia, vocês sabem, né? Não, não é! Não, mas tá tão bom. Não, não, parar não há necessidade. Vocês vão ficar preocupados. É aquela toção com aquela dorfina, a gruta. Mas eu acho que é só uma toçãozinha, negócio de... De chãozão! Tamo junto, né, meu irmão? Ó, mas tá tudo bem, de verdade. Ele tava ali, pede, pede, agora eu não quero. Deixa eu pedir uma coisa a vocês. Vai descalça, meu irmão! Já rolou essa chatice aqui, já tô, ó, jogando pro universo pra poder diluir a onda. Vai descalça, vai descalça! Então eu quero que vocês, independente disso aqui, eu quero que vocês se divirtam. Porque tem um pitão, uns tocarinhos assim, ó, com pena, né? Vai descalça! Vai descalça! Eu tô aqui só, metendo essa coreografia, ó. Vai descalça! Vai descalça! Foi aí que eu descobri que eu tinha, ó. Pode descalça! Esse swing aqui, ó. Maravilhão, pô! Os meninos tão providenciando um gelinho ali. Uma besteira, minha gente! Eu tava aqui dançando... Não, 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 não. Não, não, ele vai botar. Olha! É seu aniversário? Tá fazendo quantos anos? Arrasou, viado! Você também tá fazendo aniversário? É, Alain Bertin! Qual a sua profissão? Copedista!